Nosso Senhor Jesus Cristo, amados, vamos continuar com o tema mantidos motivados. Amados, nesse tempo que estamos agora, né? Quantas pessoas se desmotivam? A Bíblia diz que o amor de quase todos. A gente vê muitas pessoas que estão, até mesmo dentro das igrejas, mas já estão desmotivadas. Eu contei pra vocês uma tarde de quarta-feira, que havia uma tarde das senhoras, né, na Assembleia de Deus, e elas estavam desmotivadas, Humberto, porque elas estavam falando de lutas, parece que uma competição pra ver qual que tinha a maior luta, estavam desanimados, e tem que dizer, dentro da igreja, mas elas não estavam pregando fé, elas estavam pregando desmotivação. Então, é fácil você ver a maioria dos cristãos falando de problema, dificuldade, luta, mas é difícil você ver alguém, Paulo dizia, falando entre vós, entre salmos, cânticos, espíritos espirituais, profecias, né, um encorajando o outro, um ajudando o outro, e como precisa hoje em dia, irmãos, de pessoas de fé, né, é raro. Pessoas que podem, na hora em que você está passando uma dificuldade, ter uma palavra ungida, uma oração, né. Aqui em Marcos 14, 32, Jesus, no dia de Sêmani, e foram a um lugar, chamado de Sêmani, né, e disse aos seus discípulos, assentai-vos aqui, enquanto eu oro. E tomou consigo a Pedro, Tiago, João, e começou a ter pavor e angustiar-se. Eu, Deus. Aqui todo o pecado, o mundo, né, lançado sobre ele, a batalha espiritual, os demônios, tudo tentando desencorajá-lo. Havia um conflito, porque os demônios não têm muita lucidez. A Bíblia diz que se os demônios soubessem o que Jesus ia fazer na cruz, jamais permitiriam que ele fosse crucificado. Tanto que disseram, depois, desça da cruz. Mas, ao mesmo tempo, estava maquinando tudo para que ele fosse para a cruz. Havia uma divergência, mas tudo permissão de Deus. Não havia... É como o Ababel, né? É, não havia unidade, havia uma... Acho que uma falange tentando que ele fosse para a cruz, a outra dizendo, mas ele foi para a cruz. Eles não sabiam, era algo totalmente sem revelação. Começou a ter pavor e angustiar-se. Então, Jesus, como homem, passou pela angústia. Para que nós nunca tenhamos angústia. Porque uma das maldições era a angústia, né? A Bíblia fala, entrou no 28. E aí, em 2 Coríntios 4, 8, diz assim, atribulados, mas não angustiados. Então, angústia é uma coisa que, infelizmente, olha só, Jesus levou, nos deu o direito da paz, da alegria, do amor, né? Que é a vida abundante, buscar isso em primeiro lugar. E o que nós vemos de cristãos, que estão dependentes de calmantes, depressivos, síndrome do pânico. Hoje, as doenças psicosomáticas são as que mais matam as pessoas. As pessoas estão angustiadas. E isto é um direito, mas não quer dizer posse. Há uma diferença entre direito e posse, tomar posse. Acho que a maioria dos cristãos não estão sendo orientados a buscar as coisas espirituais. Ficam ali angustiadas, que nem Marta, querendo a benção, oportunidade, cargo, não sei. As igrejas acabam desvirtuando. Se o Senhor diz, buscai o reino de Deus, as coisas serão acrescentadas. Aí escreve assim, campanha de prosperidade. Ou seja, exatamente o contrário. Como a serpente veio em Gênesis 3 e disse, exatamente o contrário. Deus diz, olha, se você fizer isso, você morrerá. O diabo vem e diz, se você fizer isso, você vai ser feliz e não vai morrer. Sempre o contrário, irmãos. E hoje nós vemos que Jesus morreu para nos dar o quê, irmão? Shalom, paz. E muitas pessoas dentro da igreja ainda não usufruem isso. É uma pena, que pena. Olha, ele diz, a minha alma está profundamente triste. Forte isso, irmãos. A minha alma está profundamente triste, até a morte. Ó, eu vou ficar assim até a morte. Isso entrou, essa batalha, enquanto eu morrer lá na cruz, não vai parar. Agora, ele tomou tudo isso para que você tenha os pais, alegria, amor, né? Custou isso? Imagine você fazer algo que te custe tanto para que os seus filhos usufruam e eles não usufruirem, né? Ficar aqui e vigiar, hein? E tendo ido um pouco mais adiante. Isso é tremendo, irmãos. A vida, ela é feita de decisões. A vida tem esquinas onde você vai fazer uma escolha. E no momento crucial, Jesus escolheu. Estou orando aqui, está difícil, está uma batalha tremenda. Eu vou um pouco mais adiante e vou orar mais profundamente. Olha que coisa tremenda. Onde você está sentindo dor e decide retroceder, desistir. Jesus diz aqui, e indo um pouco mais adiante, prostrou-se em terra e orou para que, se fosse possível, passasse aquela hora. Não da cruz, mas que ele, como homem, não desistisse, né? Porque Jesus, como Deus, você sabe, perfeito. Mas ele tomou um copo de carne. Então, muitas pessoas interpretam isso aqui como se ele orasse sem o homem livre da cruz, né? Mas, na verdade, ele sabia que para isso ele veio. Ele disse lá em João, né? Para isso eu vim, para essa hora. Mas ele estava orando para que ele pudesse suportar essa cruz. e disse, Abba, Pai, todas as coisas são possíveis. Afaste-me e se calhe-se, não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Este é o único texto, Humberto, em que Jesus mostra para nós, porque a palavra é espírita. E Jesus quer dizer algo tão tremendo, que ele, como filho, renunciou, como carne. A sua carne não queria para a cruz, não é, irmãos? Sentindo aquela dor. Então, é o único momento que Jesus diz, seja feita a sua vontade e não a minha. Quando ele estava falando aquilo, ele estava mostrando submissão, humildade, entrega. Mas eles usam isso para dizer, como que você pode pedir para Deus a sua vontade, peça a dele. Quando, na verdade, nós estamos agora no Espírito, somos corpo de Cristo, essa palavra não serve para nós. Há muita gente que usa dois textos que não tem nada a ver conosco. A de João lá, né? importa que eu diminua e ele cresça. Quando, na verdade, João é o amigo do noivo. Ele não é o corpo de Cristo que importa, que o ódrio cresça para caber mais a revelação. Esse versículo é... Sabe que Jesus estava debaixo da lei? Cumprindo a lei para que uma nova raça nascesse, uma nova geração. E aqui, Jesus diz, olha, não seja feita a minha vontade, mas a sua, meu Pai. Aqui nós vemos submissão, entrega, mas não divergência. Tanto que está tendo aqui uma unidade. Mas as pessoas dizem, o testemunho de Jeová usa esse versículo para dizer, está vendo como ele não é Deus? Está vendo como ele se submete a Deus? Está vendo como ele é apenas homem? Os muçulmanos usam esse texto também. Só que eles não entendem que Jesus na sua primeira vinda veio de forma humana, irmãos, para levar os nossos pecados. Por que que Israel não aceita Jesus como Messias? Você sabe por quê? Porque foi dito e predito, e quando Jesus viesse, ele restauraria a paz de Jerusalém, que reinaria sobre toda a terra, e destruiria todos os impérios. Então, o que acontece? Na cabeça dos judeus, Jesus veio, continua o conflito ali no Oriente Médio, Israel não é a nação principal da terra, não há paz em Jerusalém, como é que Jesus pode ser o Messias? Se alguém chegasse para você e perguntasse isso, você chega para o judeu e fala que Jesus é o Messias, a mesma coisa para dizer, cadê a paz em Jerusalém? Cadê? Só que eles não entendem, a primeira vinda e a segunda vinda, que a primeira vinda Jesus veio para morrer pelos nossos pecados, que a primeira vinda Jesus veio como cordeiro, para morrer, para nos dar vitória no reino espiritual, nos livrar do julgo do diabo, e eles esperavam o Messias que viesse como Davi, para livrar Israel do julgo de Roma, essa era a mentalidade dos zelotes, a mentalidade de Judas, eles não entendiam, como esse homem disse que ia morrer na cruz? Não, o Messias vai vencer, Israel vai governar, vai acabar com todos os outros, então, eles não interpretaram a primeira vinda e a segunda vinda, por isso, na segunda vinda Jesus vai destruir os impérios, Israel vai reinar, sim, vai ter o milênio, só que eles não compreendem que na primeira vez, Jesus não veio para libertar-nos na carne, ele veio para libertar-nos no Espírito, e isso estava predito também, só que as profecias do Antigo Testamento é meio que enigmático, porque está ali, está ali, está ali, mas só no Espírito você pode ler, você lê, eles leem Isaías 53, e não conseguem ver ali a crucificação, ele levando a cruz, tudo que nos tira a paz, né, é uma pena que Israel não consiga compreender isso, e esse texto aqui, não seja feita a minha vontade, mas a sua, não seja feito o que eu quero, mas o que o Senhor quer, é usado para as pessoas dizendo, não peça o que você quer, agora eu tenho dito, irmãos, o que quer uma pessoa doente, está em divergência, o que Deus quer, toda a Bíblia de Gênesis e Apocalipse, mostra que Deus quer que o enfermo seja curado, quer dizer, não há divergência, só se for masoquista, que diz, não, eu quero ficar doente, eu quero, porque tem gente que usa a doença para se fazer de vítima, para chamar atenção, para receber INSS, um monte de coisa, você sabe, né, irmãos, a doença é altamente lucrativa, por isso que Jesus chegou para aquele homem e falou, você quer ser curado? A gente fala, mas que é absurdo fazer uma pergunta dessa, não é absurdo, porque tem gente que realmente acabou a doença, acabou muita coisa na vida dele, mas nós queremos a saúde, amém, irmãos? Então, nós vemos aqui, que Jesus no Espírito, e nós no Espírito, não há nenhuma divergência, o que a gente quer é exatamente o que ele forneceu, olha, não podemos abrir mão de nada que Jesus ofereceu, porque além de você não dar um bom testemunho, você perde muito o reino espiritual, você desagrada o Senhor que morreu, agora ele levou a angústia, tá bom, contanto que eu vá para o céu, não importa que eu passe a minha vida aqui angustiado, irmãos, o nosso testemunho é paz, amor e alegria, é isso que vai impactar as pessoas, é o fruto, não havendo isso, teu semblante caído, você pode pregar o amor de Deus, o quanto for, se Jesus não te faz bem, eu não quero ele, porque primeiro as pessoas tem que ver que Jesus te faz bem, antes deles ouvirem a palavra, eles tem que ver Deus no seu filho, é ou não é? Eles dizem assim, eles dizem, ah, você vive falando de Jesus, mas você está angustiado, então, o inimigo sabe, queridos, que o fruto, ele é tão importante, ou mais importante que o argumento, veja, se você não estiver em paz, não estiver feliz, você pregar o Evangelho, isso é um discreto, isso é um desmédio, imagina um pregador, cabisbaixo, abatido, angustiado, pregando o amor de Deus, está em uma sensação ruim, para nós que temos o Espírito, até a gente suporta, mas para aquele que está vindo para o Evangelho, que ainda é carnal, e vê você, na hora da luta, magoado, né? Porque, eles observam, não é? Quando a gente é atacado, você, é, vai me pagar, isso aqui é lá, nervosinho, irmão, isso aí, fala mais que sem pregações, a pessoa que é espiritual, ela releve até a hora para o pregador, mas o carnal, se nos vê louvando, pregando, e nos vê na hora da, da, da briga, nós, magoado, planejando vingança, ou até falando mal da pessoa pelas costas, na hora da prova, cabisbaixo, preocupado, reclamando, murmurando, e na hora da tentação, é, gostando daquilo que o mundo oferece, eles ficam observando, se a gente gosta ou não gosta, então, isto, irmãos, é que a gente não entende, que é a maior pregação, nossa, testemunha, a gente não entende isso, não, é uma coisa que a gente não consegue compreender, que, a gente pensa, vamos levar o irmão lá na igreja, para ver uma pregação, mas na verdade, que Deus diz assim, o que você é, está pregando para essa pessoa, todos os dias, e o dia que ela ver, o que ela precisa ver, ela vai querer ler, a respeito disso, mas, antes da, da letra, vai ter que ter o Espírito, então, nós não entendemos, que a maior pregação, sem dúvida, é o nosso semblante, irmãos, é o nosso semblante, e nós estamos sendo preparados, para momentos assim, ó, perseguição, provação, tentação, esse é o maior, a maior pregação, irmãos, é como nós reagimos bem, em momentos de crise, estamos sendo preparados, para isso, e só o fruto do Espírito Santo, que dá essa estrutura, ninguém tem essa estrutura, se não for pelo Espírito, irmão, a carne vai aparecer, se não tiver coberto de glória, ela não é, vai aparecer, irmãos, você está tentando ganhar uma pessoa, e Deus disse, eu vou ganhá-la pelo teu fruto, vou permitir uma injustiça, e essa pessoa vai te observar, e falar, eu vejo nela, tudo o que eu preciso, porque eu no lugar dela, estaria assim, 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 não, as pessoas querem o fruto, irmão, a Bíblia diz que pelo fruto, conheceram as árvores, ou as pessoas querem o versículo, elas querem ver, o poder de Deus, e o poder de Deus, se aperfeiçoa onde? Na nossa fraqueza, é em momentos, onde, qualquer pessoa, que estivesse na tua situação, estaria cabeça baixa, estaria murmurando, e você está em paz, fazendo o bem, sabe, isto, é a única pregação, que vai respaldar, né, o ornamento de doutrina, que a Bíblia fala, o que nós falamos, porque, eu posso falar aqui, dez anos, mas, se eu cair no hospital, logo, vocês forem me visitar, e eu falar, é, irmãos, Deus me deixou, estou meio angustiado, não sei se Deus quer me curar, tudo o que eu falei, tudo o que eu preguei, para você, já não vale mais nada, absolutamente, mais nada, sabe, aquilo ali, como diz Jó, você consolou tantas pessoas, e agora que você é tocado, você não fica aí, então, irmãos, a gente não imagina a importância do nosso testemunho, não só diante dos homens, mas diante dos demônios, porque a gente perde muita autoridade, quando a gente cede escondido, vamos dar um exemplo, que eu cedo escondido, ninguém viu, eu peço perdão, Deus me perdoa, mas, há uma perda espiritual, há uma perda espiritual, que Deus vai, restaurar ali, se eu cair na escada, e esfolar tudo aqui assim, Deus me perdoa, mas agora vai criar pele, ou não é, irmãos, a gente pode ter uma vida dupla, Humberto, assim ó, a gente tem uma vida aqui ó, né, esse é o maior perigo, irmãos, é separar a vida secular da religiosa, então na igreja a gente fala legal, prega legal, a gente sorri e tal, mas a gente tem uma vida secular, fora, aonde tem pecado secreto, cede no secreto, e esconde isso, e vai empurrando com a barriga, e não se arrepende, isso aí afeta a unção, diz que uma mosca morta, afeta a unção, e aí a pessoa, ela não tem eficácia espiritual, os demônios dão risada, há muitas pessoas, irmãos, que são vistos como homens e mulheres de Deus, e que não são respeitados no reino espiritual, não tem fruto das suas orações, e o diabo não quer que elas saibam o porquê, porque elas nem imaginam, estou aqui, porque a última coisa que o inimigo quer saber, que eu saiba, é onde ele está tendo legalidade, ou não é, porque aí ele vai perder a legalidade, vamos dar um exemplo, que eu vivo na igreja, e gosto de filme de terror, para mim não tem mal nenhum, estou só vendo filme de terror, ouvindo uma musiquinha do mundo lá, mas só um lazer, uma distração, não tem nada a ver, o inimigo jamais vai permitir que eu pense nisso, ou que eu aceite alguma pessoa dizer isso, parece ser preconceituoso, parece ser radical, ele jamais vai permitir com que eu aceite a verdade, porque se aquilo ali, se eu aceitar a verdade e me arrepender, ele perde, então é importante criar uma fortaleza, para que eu veja que aquilo é inocente, não tem problema, não dá nada, porque aí irmãos, minha vida espiritual não vai, eu digo, mas por que, será que Deus não me ama, será que as promessas de Deus são verdadeiras, será que, a gente não entende o porquê irmãos, que essas bagagens, esses lixos, que fazem separação entre nós e Deus, não é entre Deus e nós, é entre nós e Deus, e às vezes o cristão, ele não imagina, que atrás de algo, aparentemente, insignificante, a cana dizia, só uma cunha de ouro, isso aqui é lá, uma capa babilônica, isso aqui não dá nada, todo Israel sofreu, porque, se eu pecar e não me arrepender, irmãos, todos nós sofremos, porque nós somos o corpo, isto nós vemos em Acã, aonde há uma pessoa, que dá brecha para o demônio, o ambiente pesa, pesa ou não pesa, o culto fica difícil, fica ou não fica, aonde uma pessoa fofoqueira, futriqueira, com a vida dupla, a igreja, a igreja sofre, ela não avança, porque o pecado de cada um, não confessado, afeta a unção, e a atmosfera, e a liturgia do culto, por isso, não é uma questão, de público e secreto, é uma questão, no reino espiritual, não existe público e secreto, existe, sempre a mesma coisa, o que nós somos, nós trazemos para o culto, e isso contribui, a Bíblia diz, que aquele que não a junta, espalha, aquele que não traz pessoas, até mim, pesa o culto, por bom, ficar bocejando, não conseguir a presença do Senhor, então, existe pessoas que são tão, sabe, indecisas, que elas vêm e trazem a frieza com elas, a apatia, o mundanismo, pessoas altamente sensuais, que quando vêm para o culto, traz a sensualidade, porque aquilo que eu, aceitar no oculto, no público, ele vai se manifestar, só que a pessoa nem imagina, como a gente falou, do espírito transmissível, a pessoa tem pornografia, por exemplo, escondido, ninguém sabe, ninguém jamais, mas aquele espírito de pornografia, vai se manifestar, na vida dos irmãos, que estão mais frágeis, que estão sem cobertura, que estão sem oração, então, a gente acaba contribuindo, no espírito ou na carne, não tem neutralidade, Jesus falou que não tem neutralidade, aquele que não a junta, espalha, quer dizer, aquele que não ajuda, os irmãos se converterem, ajuda o irmão a se desviar, porque o irmão vem para a igreja, vem para a igreja, não sente nada, não recebe nada, ele acaba se desviando, então, a gente não imagina, irmãos, o quanto, Jesus contribuiu, sendo fiel, porque nesse momento aqui, se ele não fosse fiel, o mundo inteiro pereceria, se José não fosse fiel, o Egito inteiro pereceria, se Daniel não fosse fiel, ali, toda a Babilônia pereceria, se Paulo não fosse fiel, toda a Ásia menor iria para o inferno, a gente não imagina o impacto, do fruto do Espírito Santo, se a gente investisse mais, irmãos, nessa questão, de gemer, para que o fruto apareça, do que encher apenas, de informação, igrejal, se a gente fosse para a essência, em vez da aparência, a questão de, o fruto, sabe, mais vale você, passar por isso aqui, com fidelidade, essa é a maior pregação, do que você, está bem preparado, com hermenêutica, oratória, não estou desmerecendo isso, teologia, porque a letra mata, mas o Espírito vivifica, a letra que mata, não é a Bíblia, é a forma religiosa, de interpretar, e tentar obedecer, veja aqui, e tendo ido, um pouco mais adiante, prostrou-se em terra, e orou, para que se fosse possível, passasse dele aquela hora, ele disse, ah papai, todas as coisas são possíveis, afasta-te-me e se cales, não seja porém, o que eu quero, mas o que tu queres, e chegando, achou-os dormindo, a Pedro, se irmão, dormes, não pode vigiar, nenhuma hora, agora eu te digo, amor, aqui tem uma chave, nenhuma hora de comunhão, Bíblia, oração, você imagina, no dia de hoje, quem é que tem, uma hora de devocional, com o Senhor, não só para pedir bênção, não, estou falando dessa reciclagem, por esse coração, germei dentro do Senhor, se entregar ao Senhor, descobrir áreas, que precisam ser restauradas, estou falando de coisas, eu e Deus, sabe, eu em Cristo, Cristo em mim, o que Deus, quer falar, na nível espiritual, claro que, há espaço aqui, para essas coisas, serem acrescentadas, mas, a pessoa tem pouco oração, e a pouco oração que tem, é só pedindo coisas, para essa terra, a Bíblia diz lá, em Filipenses 3, 19, que esse tipo de gente, é inimigo da cruz, de Cristo, ora pouco, e o pouco que ora, é só coisas terrenas, não ora, coisa de coração, não progride, porque na área, em que você não pede, você não recebe, não progride, está em Tiago 4, 1 e 2, às vezes não tem, porque não pede, então, esses de pessoas, que elas estão com a alma, igualzinha, estavam há 20 anos atrás, só aprenderam, mais alguns versículos, algumas técnicas, de crescimento, mais algumas, agora o culto do sorvete, agora já aprendi, o culto da, sei lá, do pastel, sabe, mas a nível de alma, reagem de forma igual, são grosseiros, são ásperos, são brigões, são mexeriqueiros, são sensuais, são nervosinhos, são irritadiços, quer dizer, não houve, uma transformação, no principal, né, que é no caráter, que aparece, isso não estou falando, a nível de salvação, salvo não somos, pelo sangue, nós estamos falando, somos salvos, para as boas obras, quando nós estamos falando aqui, de mantidos animados, nós estamos falando que, uma geração, de pessoas desanimadas, irmãos, desistindo, do evangelho, por quê? Porque não vê Cristo, ouvir falar de Jesus, pode não motivar alguém, existem pessoas, que precisam ver Cristo em nós, para não desmotivar, para acreditar, Deus transforma vidas, porque irmãos, a maior pregação do diabo, é crentes não transformados, está vendo, como Deus nos transforma, a maior trunfo do diabo, irmãos, é crente morno, porque eles mostram, está vendo, que a igreja produz, olha lá, observa, observa, então, essa questão de testemunho, é algo assim, um privilégio, mas é uma responsabilidade, aonde, se não houver isso, irmãos, a igreja primitiva, dizia, que nós somos uma farsa, uma fraude, agora, todos eles, para gerar culpa, desespero, fanatismo, não, sabe, há uma linha, irmãos, não é 0,100, mas se você sabe, aonde você quer chegar, você chega, quando a Bíblia diz, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, ele diz, o reino de Deus, é paz, amor, alegria, ele diz, o reino de Deus, está dentro de vocês, juntem esses três versículos, Lucas 17, 21, Romanos 10, 17, Mateus 6, 33, buscar em primeiro lugar, o reino de Deus, aí, o reino de Deus, é paz, amor, alegria, Lucas 17, 20, 21, o reino de Deus, está dentro de vocês, ele está falando, ó, o que está dentro, irmãos, só abençoa você, mas se vier para fora, vai abençoar quem vier, você tem Jesus, tem salvação? Tem, mas o fruto do Espírito, fará com que as pessoas, sejam salvas, irmãos, porque se elas não verem o fruto em nós, elas não vão acreditar no que nós pregamos, por muito tempo, você não conseguirá, crer nesse Evangelho, se você não ver fruto na sua vida, na vida do seu irmão, fica uma coisa sem sal, uma coisa sem cabimento, né, nos reunirmos, nos reunirmos, mesmo que sejamos abençoados, isso não supri, benção não supri, não, o homem tem, uma carência da glória de Deus, perceber e revelar, sabe, nós somos feitos para isso, irmão, a vida do conhecimento é, entender e explicar, né, mas nós temos uma fome, e a gente não sabe disso, nível de percepção, e nível de revelação, nada menos do que isso, vai suprir a nossa alma, às vezes tem muitos cristãos, que estão assim, angustiados, não sabem porquê, porque não estão contemplando, e refletindo, tem uma vida tão corrida, que não tem o quê? Pedro, nenhuma hora pudeste vigiar comigo, olha só, eles olham a Pedro, o Espírito está pronto, mas a carne é fraca, orar e vigiar é para que não caia em tentação, porque tem tantos cristãos caem em tentação, irmãos, porque isso aqui, não é opcional, paliativo, esporádico, ele está dizendo, isso é sobrevivência espiritual, assim como o teu corpo, tem que se alimentar, ele está dizendo, uma hora de oração, ou, vai cair em tentação, ele está falando isso, a gente não entende, porque tanto mal testemunho, porquê será? Tantos pastores, tantos irmãos, porquê será? Porquê será? Oh, que enigma, vamos fazer um estudo, para saber porquê, eles vigiaem uma hora, para que não caia em tentação, ele está falando, quem não tem consagração, vai dar mal testemunho, quem não tem consagração, vai cair em tentação, ele está falando, ele está falando, claro, 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 vigiai e orai, para que não entreis, não caia em tentação, o Espírito na verdade está pronto, mas a carne é fraca, irmãos, ele diz três vezes em Efésios 6, tome a armadura, tome a armadura, para que possais resistir, para que possais, aí ele diz, não irmão, semana que vem eu jejum, não irmão, hoje não deu para ler a Bíblia, mas semana que vem eu leio, não esses quinze dias, não deu para ir no culto, lá com os irmãos, nem ouvir nenhum áudio, a gente pensa, que isso é opcional, que isso é, quando der, se puder, e está caindo, aí o humor começa a alterar, não sei porquê, a pessoa diz, não sei porquê, tu irrita disso, estou meio melancólico, estou meio nervoso, estou meio preocupado, o mundo está ficando tão interessante, aquilo que eu já não queria, agora estou querendo, o pecado está ficando cada vez mais gostoso, e a Bíblia está ficando cada vez mais chata, porquê será, porquê será, veja, a pessoa está caindo no inferno, as pernas já foram, já foram a cintura, e ela, o que será que está acontecendo, não toma uma atitude, que Deus tenha misericórdia em nome de Jesus,